Olá queridos viajantes, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar um pouquinho sobre a cidade de Olimpia que fica no estado de São Paulo. A cidade possui dois parques aquáticos com águas termais, o Hot Pitch e o Termas de Laranjais. Ambos possuem diversão para as crianças também. Ficamos hospedados no Celebration Resort. A noite era animada. O hotel possui meia pensão. Então o jantar e descanso estavam garantidos depois de um dia de parque. Vale a pena ficar de dois a três dias caso queira conhecer os dois parques. Então pensou em curtir parque aquático com águas quentes e relaxar. Pensou em Olimpia, a cidade dos parques aquáticos e águas termais. Fica a 440 quilômetros de São Paulo capital, no norte do estado. Você pode se hospedar em resorts, hotéis ou até mais alugar um apartamento no Elpemp. Não importa a opção de hospedagem, a diversão nos parques será sempre garantida. Se inscreva no nosso canal e ative o sininho para mais dicas. Até logo e já vai preparando as malas. Até logo e já vai preparando as malas. Até logo e já vai preparando as malas. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma